Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente O baile é acabando Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai safada Na hora de ganhar Pirocada A menina meteu o pé Pra casa E mandou o recado Na DMC Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar Pirocada A menina meteu o pé Pra casa E mandou o recado Na DMC Vai, vai Nós se vê por aí 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 Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, o baile acabando Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai safada, na hora de ganhar pirocada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recado pro Nandia MC Ai safada, na hora de ganhar pirocada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recado pro Nandia MC Vai, vai Nós se vê por aí 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 Vai, 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 vai Tchau.